Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre essas rodinhas que eu sei que tem um monte de gente que tá curiosa porque eu postei lá no Instagram e aí várias pessoas já começaram a perguntar mais sobre isso então finalmente tô aqui pra poder falar sobre elas e esse é um vídeo em parceria com o Cantinho do Sturt justamente pro lançamento dessas rodas na loja deles e o Cantinho do Sturt é uma loja voltada principalmente pra pequenos roedores que surgiu com o intuito de trazer produtos com qualidade por um preço acessível atualmente eles estão na Shopee, eu vou deixar o link aí da lojinha deles na descrição pra você poder entrar, ver tudo direitinho e justamente com esse objetivo de trazer produtos pra esse tipo de pet o Cantinho do Sturt começou a produzir essas rodas de madeira porque se você já foi aí nos pet shops ou foi pesquisar por rodinhas aí na internet de madeira ou com um diâmetro maior, você sabe que aqui no Brasil a gente não encontra e aí pra atender essa demanda o Cantinho do Sturt começou a fazer essas peças e eu vou falar agora um pouco sobre elas essa maior aqui tem 29cm de diâmetro, é ótima pra hamster sirius, gerbis essa daqui é ligeiramente menor, tem 25,5cm de diâmetro e também vai servir pra hamster sirius, gerbil, hamsters anões russos e o legal dessa daqui é que se você não tem um alojamento tão alto quanto um terrário ou um aquário é por exemplo uma caixa organizadora, esse daqui vai se adequar melhor ao seu alojamento e o preço de lançamento dessa daqui de 25,5cm tá R$80,00 e essa daqui de 29cm tá R$95,00 e agora falando em questão do funcionamento aqui delas, essas rodinhas rodam muito bem, gente eu coloquei lá pros meus roedores e eles não queriam sair da rodinha e também uma coisa que eu sei que muita gente se preocupa porque às vezes deixa o hamster no quarto e aí se a rodinha faz muito barulho atrapalha o sono, mas essas rodinhas são muito silenciosas dá uma olhada elas são muito silenciosas e o que você pode acabar ouvindo é seu hamster só andando aqui por dentro no barulho da patinha dele, mas fora isso, o rolamento aqui da rodinha tudo, a estrutura dela não faz barulho uma questão importante pra falar é sobre urina porque tem hamsters que podem acabar urinando na rodinha e obviamente urina e madeira não são uma boa combinação porque a madeira absorve a urina e dificilmente você consegue fazer a higiene total do objeto e a pessoa que entrou em contato comigo pra falar sobre as rodinhas disse que você pode usar laca solúvel dessas que você encontra em papelaria, loja de artesanato e aí você consegue impermeabilizar a rodinha e a laca é a base d'água, então não vai fazer mal, não é tóxica pro seu hamster e aí você pode passar com o pincel mesmo aqui por dentro e aí isso evita que a urina entre em contato direto com a madeira e você consiga fazer a higiene da rodinha as minhas estão sem laca, eu ainda não testei mas você pode aí testar pra conseguir fazer a limpeza da roda algumas semanas antes do cantinho do Stuart entrar em contato comigo falando que tava produzindo rodinhas de madeira eu tinha comprado uma da China justamente porque eu tava procurando uma rodinha desse material e também com um diâmetro maior pros meus gerbis eu tô tentando optar por coisas mais naturais evitando colocar coisas de plástico nos alojamentos dos meus corredores e por isso eu queria uma rodinha de madeira só que aqui no Brasil eu não encontrei e acabei importando e eu evito comprar esse tipo de coisa fora tanto por causa do tempo que demora pra chegar quanto também por causa de origem de trabalho, essas coisas mas como eu não encontrei, comprei a da China paguei 135 reais e ela não roda gente, ela tá travando porque ela pende pra um lado e aí ela fica se barrando aqui embaixo e não roda e eu não sei se foi por causa do transporte porque até tem uma parte dela aqui que tá amassada e não sei se pelo transporte aconteceu alguma coisa que aí deu essa defasada aqui no funcionamento dela até porque ela não veio bem embalada, ela veio literalmente dentro de uma caixa de papelão isso é inclusive uma coisa que o cantinho do estúdio se preocupa as rodinhas que eles me mandaram vieram super bem embaladas com plástico bolha, chegaram em tácteas essa aqui, cara, não tá funcionando eu vou tentar pedir ajuda aqui do meu avô vocês sabem que o meu avô quebra um galho gigantesco pra mim e pros meus animais vou ver se ele consegue fazer funcionar aqui mas eu sei que tem gente que pode ter tido experiências boas com essa rodinha da China que chegou direitinho, tá funcionando mas essa minha experiência foi negativa como a demanda foi grande, vocês adoraram as rodinhas o cantinho do estúdio já tá até colocando mais pra produção e eu fico super feliz em saber que eu pude indicar algo que foi útil pra vocês que vocês curtiram e também muito obrigada ao cantinho do estúdio pela parceria por ter enviado as rodinhas já tô usando pros meus roedores essa daqui maior fica agora pro gerbiz a da Luna eu já até coloquei ali no terrário dela e é isso aí não esquece de deixar o like se inscrever no canal segue a gente também nas redes sociais os links estão sempre na descrição e até a próxima tchau, tchau